Olá pessoal, pessoal, trazendo aqui mais uma armadilha para vocês, olha só pessoal, você está mostrando aqui o passo a passo, pessoal, você está usando aqui dois torninhos para fazer essa armadilha, olha só, eu vou precisar aqui também de uma valeta pessoal, eu vou estar armando aqui pessoal, essa armadilha aqui no carreiro da caça, olha só, a caça passa aqui, ela vai e vem pessoal, então pessoal, acompanha até o final e bora para o vídeo. Pessoal, em seguida eu vou estar enficando aqui esse torninho, aqui tem um entalho que eu fiz, onde eu vou estar encaixando o gatilho, eu vou estar enficando ele mais ou menos aqui pessoal, vou pegar até o final pessoal, para vocês entenderem a armadilha, armadilha muito boa, olha só pessoal, a terra está molhada, é muito bom de ficar, ficar firme pessoal, para a sorte não arrancar, ajustado nele aqui pessoal, agora pessoal, agora pessoal, é só enficar o segundo torno, muito fácil, vou estar enficando ele aqui ó, um pouquinho torto para cá pessoal, o gatilho vai pegar aqui ó, então vou dar aqui, ajustado nele para enficar ele aqui direito pessoal, olha só aí ó, agora eu vou bater ele, terra molhada pessoal, é muito bom de espincar, olha só, olha só, o que é, o trisquinho, não fique na terra, olha só pessoal, agora eu vou estar puxando, o açoito trazendo o gatilho, vou mostrar aí para vocês, e o armadilho pessoal, olha só, pessoal, o gatilho aqui já está, no jeito, olha só, já direto aqui o nó de porco ó, firme, e aqui é o gatilho ó, deu uma afinada nele, eu vou estar encaixando ele aqui pessoal, presta atenção aí para vocês entenderem a armadilha, olha pessoal, eu vou encaixar ele ó, no entalho aqui que eu falei ó, como é fácil pessoal, agora é só você vir com a valeta, você vai encaixar a ponta da valeta pessoal, lá no canto da árvore lá ó, ali, olha só, você encaixou lá pessoal, em seguida vai jogar aqui em cima, em cima do torninho, agora é só você encaixar o gatilho aqui, nesse entalho, e escolar lá ó, só que não estiver firme pessoal, olha só, bota a arma com cuidado pessoal, com paciência, pessoal a terra está molhada ó, vou aceitar arrancando aqui ó, porque, a terra está muito molhada pessoal, vou bater mais, mais profundo aqui pessoal, ficar firme, olha como a terra está molhada pessoal ó, estou enfiando só com a mão, sem precisar de martelo, agora eu vou, armar, de novo, do começo, mostrar a vocês aí, passo a passo, para não dar erro, para você entender aí bem pessoal, olha só, você pode deixar em cima pessoal, é só encaixar agora, o gatilho, olha só pessoal ó, como é fácil para armar, e aqui pessoal, é o carreiro ó, lembrando que a caça passa aqui ó, ela vai e vem ó, e a valeta aqui no meio pessoal, uma hora que ela vier, ela vai peitar aqui pessoal, vai pisar em cima, eu vou estar mostrando para vocês aí, o design, eu vou estar agora, armando agora, o laço pessoal, com cuidado, com paciência pessoal, olha só, aqui precisa muito de paciência, deixar o laço bem aberto, olha só aí ó, está no jeito pessoal, armadilha armada aí ó, no jeito, só esperando a caça vir pessoal, lembrando pessoal, que você vai armar aqui, essa armadilha, sem causa de sobrevivência aí, causa de precisão aí, você se perder no marco, ou estiver precisando de, se alimentar pessoal, pessoal, eu vou estar mostrando ela de perto, para vocês, para vocês verem melhor aí, os detalhes dela aí, em seguida, eu vou estar mostrando o design, e eu vou estar mostrando, e eu vou estar mostrando, em seguida, eu vou estar mostrando, Música É isso aí pessoal, pessoal eu vou estar mostrando agora o desarme para vocês, pessoal o desarme aqui vai ser muito fácil pessoal, olha só pessoal, aqui você armou aqui no carreiro, você deixa aí pessoal, quando a caça vier vai ser muito fácil pessoal, aqui tanto faz ela aí pessoal como ela vinha, ela vai peitar aqui ó, na valetinha aqui ou vai pisar em cima, vai ser muito fácil aí o desarme ó, tá armadilha no jeito ó, tudo certo aqui ó, os gatilhos, vai ser mais ou menos assim pessoal, a caça vai vir ó, ela vai vir pisando, ela vai peitar ou vai pisar em cima, vai ser muito fácil pessoal ó, olha só aí ó, aqui ela já tá pega pessoal, pessoal vou estar mostrando aí o segundo desarme para vocês, para vocês entenderem melhor Então é isso aí pessoal, pessoal eu vou estar mostrando aqui, finalizando aqui pessoal, mostrando aqui o segundo desarme para vocês aqui no finalzinho do vídeo, olha só pessoal, muito fácil a caça vai vir ó, ela vai peitar pessoal ó, olha só aí ó, e aqui pessoal a caça tá pega, é isso aí pessoal, se gostou aí se inscreve, deixa o like, compartilha pessoal, para fortalecer o canal, e vocês assistirem ao próximo vídeo pessoal, falou